Cara, sorte que eu comi hambúrguer hein, sorte que eu comi hambúrguer, coisa que eu tenho a dizer, tipo, eu comi um lanche, tipo, lanche justo na sexta-feira, é que eu tô gravando isso na sexta, mas, cara, mano do céu, quando eu vi, quando eu vi essa tub, bateu até água na boca, esse vídeo é chamado de pastel gigante peito sob medida. Vamos ver como é esse pastel, dá uma olhada no thumbnail, e vocês ficaram sem palavras, como o brasileiro pode chegar a esse nível? Bom, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Falei, opa. Ah, eu vou começar a fazer lives, hein. Já vou, tô aprendendo a voltar com lives, hein, só pra avisar, já vou, quando a gente tem que ir livre, tô aprendendo fazer lives. Pastéis sob medida? Vamos ver. Beleza. Ok, com os recheios. Eu tenho vários sabores de pastéis que já tá lá no cardápio, né, com o preço fixo, mas se você quiser um pastel gigante, aqui, já volto. Prontinho, agora eu trouxe uma coca. Fazer isso, eu vou dar uma tomadinha. Pronto. Deu uma tomadinha, coloquei em meio copo. Espera aí, deixa eu... Pronto, agora sim, deixa eu fumar meu refrigerante. A belinha de preço aqui, né, que é o sob medida daí. Ele vai começar 100 gramas, 6,70 gramas, aqui na tabela vai até 500 gramas, 33,50 gramas, tá? Mas a gente vai tentar fazer o de 1 kg aqui, vamos ver o quanto que vai dar. E eles falaram que 1 kg daí fica cerca de 67 reais, tá? Aqui eu passei a porquilo. Ah, eu não consegui ler tudo. A gente pode escolher. Mas eu só sei que você paga pelo quê? Você paga pelo preço separado, né? Mas a gente sabe o quão doido fica um pastel, se a gente erra no sabores e nas combinações. Então, a gente vai pedir bastante coisa assim, vai fazer umas coisas mais simples, tentando aí fazer uma sinergia em sabores, tá? Você pedir 500, vai sair 50 gramas, por exemplo, seria assim. Quero só ver o que vai dar isso. Então, a gente vai querer o pastel de costela, de lombo, de... Claro. E quatro queijos. Claro! O cara mandou uma dessa, recheia ela aí. Isso. Esse daí é bom de garfo. Como diz o nome do canal, é bom de garfo. A mão do estoque de costela deles. Qual foi o maior pastel que vocês já fizeram aqui? 1,180 kg. 1,180 kg. É o maior que eles fizeram. Caramba! Eu não sabia que existe um pastel de 1 kg, velho. Duvido se alguém conseguir comer, hein? Beleza. Os caras estão fazendo um queixo. Cheddar. Beleza. Comentem pra gente quais sabores vocês colocariam no pastel, o que vocês adicionariam, o que vocês tirariam do nosso. Mas olha, eu acho que o nosso pastel vai ficar muito gostoso, viu? Com certeza. E a massa também, né? Então aí, fechando... E terminei com a minha coca, aqui. Terminei com a coca cola. Evidence keeps showing us in our apartment. O que é o pastel, velho? Se nós nos acreditamos, a polícia estaria acertando os... 73,43 centavos deu um pastel aí. Caramba! Agora vamos esperar fritar ali. Eu não quero nem ver como é frito aqui. Eu quero ver isso. Brincas. E, gente, está muito frio aqui hoje, né? Que é um corredorzão aqui. O que? Caramba, velho, pertinho da porta os caras estão, eu já estive perto da porta, tipo assim, quando eu fui em um restaurante Eu lembro que eu tinha ido numa hamburgueria, caramba, eu tinha ido numa hamburgueria, daí tipo o negócio ficava perto, eu lembro da, é, tínhamos assim, perto da porta, eu estive muito próximo Sei lá, uma cadeira a distância, uma, sei lá, uma mesa a distância, eu estava na segunda mesa, né, na primeira fileira, só que na segunda mesa Caramba, velho, morri de frio, né, nesse momento Nossa, tem pastel de vento, caramba Esse aqui é um pastelzinho de carne simples do cardápio, e a gente pediu que comparar, olha a diferença do tamanho Tipo assim, eu lembro de ter feito, tipo, pastel de carne, um mês, eu fiz carne, só sei que eu tinha feito de queijo e cheddar, é o mínimo que eu sei que eu consegui fazer Exatamente, ó, 3 pastel de vento aqui no tamanho, agora o mínimo que eu estou fazendo, tipo, omelete, hamburguer, né Vamos ver, vamos ver o pastel de vento, como vai sair Beleza Muito crocante a massa, vamos ver aqui então, o... nossa, virou até um mini pastel esse aqui, né Bora ver Vamos ver como vai sair o pastelzinho, ó Dá uma delícia A carne é bem gostosa, bem temperadinha Ela é uma... aquela carne assim, fica meio cozidinha, mas não sobra tanto molho nela Aí, tipo, logo logo eu vou trazer conteúdo de Splatoon 3, tipo assim, né Se der tudo certo, né, se der tudo certo aí eu vou poder trazer o conteúdo do Splatoon 3 Nossa, parece molho de alho Sabia que era molho de alho, sabia Pela textura, né Pela textura eu percebi que era molho de alho Porque eu já fiz molho de alho, né, eu já fiz e continuo fazendo molho de alho Uma molhadinha Geralmente faço só quando tem carne, porque molho de alho combina mais em carnes Ou também pode combinar se você tiver um salgado, aí você pode utilizar, faz um pouco Eu já comi na batata, por exemplo, ou pode ir em fritura, sabe Fritura acho que combina um pouco E esse aqui é um molho picante Molho picante, oh, quero ver Porque, tipo, eu já comi numa batata, eu já comi num hambúrguer O cara vai exagerar, oh, corajoso, hein Nossa, esqueci que eu não podia falar, tipo, algo um pouco alto, porque... Hum, mas ele tem uma ficânciazinha assim, né Que dá um aditinho na ilha, saboroso, nem um grado Mas ele tem um sabor defumado Esquecido, velho, putz crema Beleza Ele lembra até um pouco barbecue Só que ao invés de ser doce e mais cremoso, ele é mais líquido e apimentado Caramba E agora sim, a gente vai com o nosso pastelão Como que a gente vai chamar esse pastel Que bom Eu acho que esse pastel merece um nome, hein Verdade, é um molho Sugira aí então, que nome que você daria para esse pastel Deixa eu pensar, deixa eu pensar o nome Costela, bacon, mombinho e quatro queijos pesando íntimo Mostrando a casa Olha aqui, tamanho da minha mão, palma aberta Ou melhor, pastel bodybuilder Pastel bodybuilder Pronto, já tá o nome Pastel bodybuilder Ou pastel bombado Já tem dicas de nome Pastel bombado, pastel bodybuilder Pastel bombado, pastel bodybuilder Tudo escrito Ah, já tenho uma ideia O nome pode ser Pastel bombado E o sobrenome é pastel bodybuilder Pastel bombadão, pastel bodybuilder Olha, olha, olha a mesma ideia Tá bom? Sigurou um pouquinho, mas começou a colapsar em várias partes Caramba, não sei o que Rachou aqui do lado Começou a rachar aqui embaixo É, aqui da potesiria Tem um pouco aqui, né? Podescreva Sorte que tem garf e faca, véi Por exemplo, eu fui num restaurante, né? E alguns restaurantes obedeci Um garf e faca, por exemplo, para comer hamburguer E alguns não Acho que eu vou cortar exatamente no meio E aí, como é que tá? Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver Olha só, hein? Pastel que não acaba mais Pastel que não acaba mais mesmo Quero ver, quero ver o cara morder a criança Crianção Bora ver Tá bom Tá bom E o negócio tá... 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 Despejando aí, sei lá Acho que é assim O nome O negócio tá quase caindo, véi Tô descrito Deu bom, hein? Deu ótima Lombo e Bacon combinaram muito bem a costurinha aqui O cara acertam ele, então Tipo, dele falando Pela fala dele Só de imaginar o Lombo e Bacon Acho que se casam Tipo, falando Em metáfora Eles vêem que se casam No sentido figurado É, só que você vai pedir um pastel desse tamanho Realmente você tem que comer de garfo e faca, tá, gente? É, eu vejo que tem que comer de garfo e faca Por exemplo, de vez em quando Eu aposto de 10 a 0 Pra comer um hambúrguer de garfo e faca Tipo, o hambúrguer despeja tudo Faz aquela bagunça no prato, né? Só acho que tem prato não pra comer Nossa, eu já comi um hambúrguer quase de 2 metros Eu tô exagerando, tá? Porque é um hambúrguer grande Tantas histórias, hein? Vamos ver Cara Mano Mas uma coisa que eu falei pra vocês Claro Engraçado é que tinha uma Agora que eu faço na minha cabeça Mano, parecia que eu tava fazendo uma smr Quando eu tomei a coca, velho Eu não sei se isso existe, né? A smr de você tomar alguma bebida Mas eu tenho uma curiosidade Eu curto, tipo assim Eu curto ouvir som de pessoas comendo Por incrível que pareça Eu curto o som de pessoas comendo Tipo alguma coisa, sei lá Assim, fazendo aquele som de comer ou de beber Eu curto Eu curto porque faz aquele som de ASMR Do ouvido Pra mim o ASMR favorito É das pessoas comendo Ou tipo, vários tipos Ou vários tipos de ASMR Qualquer tipo de ASMR Em resumo É o meu favorito Eu sempre curto a smr Ou Coisa da natureza Eu sempre relaxei Com passarinhos Pra mim o smr Da hora Da hora Opa Eu por aqui E nos vemos no próximo vídeo Falou